E aí pessoal, vamos atualizar as notícias do Tricolor neste domingo? Vamos atualizar, tem possibilidade de saída, tem outras situações envolvendo esses negócios do Grêmio e tem confirmações também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Grêmista para Grêmista sem antes, no primeiro comentário deste vídeo e também na descrição você tem um link onde tem um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra com investimento de 67 reais. Não deixe de conferir, está aqui no link, você vai ali e entende esta oportunidade. Vamos começar com uma saída ou uma possibilidade de saída, porque eu quero atualizar, colocar o que aconteceu neste domingo aí, que foi um domingo, quando eu conversei com alguns colegas, eles disseram o seguinte, César, domingo parado esse. Mas daí as coisas vão dizendo, vão surgindo coisas, eu digo, pô, mas nem parece tão parado assim. Por quê? Isaac está sendo emprestado para o Fortaleza. Ele mesmo, Isaac, que surgiu aqui, que a gente valoriza, que a gente gosta, mas que acabou não tendo tanto espaço aqui, vai ganhar experiência. Continua sendo jogador do Grêmio, mas vai fazer até o final do ano lá, uma temporada no Fortaleza para ganhar ritmo e depois voltar. Tem muita gente que quer o Isaac por aqui, tá? Mas essa é a questão. Envolvendo a lista de relacionados, que eu falei, o Pinares. O que o Pinares, por que o Pinares não foi? O que aconteceu para o Pinares não ir? A informação é que simples preservação, todos têm confiança. O Pinares volta já com o grupo, vai ganhar alguns dias de folga e a sua não participação é apenas uma preservação no campo físico. O jogador que não é dessa linha dos meninos, o Grêmio vai com o time todo ele de meninos. E em cima disso, o Pinares não vai também para ganhar essa folga, volta na próxima segunda-feira, junto com o grupo. E hoje, convenhamos, ele é o titular absoluto da camisa 10. Não é a camisa 10, mas é ali da meia, sendo ele o principal jogador. Com relação a... e eu quero falar, eu vou falar sobre Rafael Carioca e sobre Douglas Costa também, mas eu queria colocar para vocês algumas questões relacionadas ao jogo de ontem e já projetando o jogo da próxima terça-feira, lá contra o Ayacucho, lá no Equador, né? O jogo que seria no Peru, que vai ser no Equador. O que eu quero dizer sobre isso? O que sai do jogo para todo mundo no Grêmio? Breno ganhou pontos. Breno ganhou pontos. Fez duas participações importantes no jogo, pela sua personalidade, mas, sobretudo, também pelo reflexo naquelas duas jogadas. Aquela cabeçada próxima, o jogo era 1x0 para o Grêmio ainda. Ele faz uma linda defesa embaixo. E o chute bem no finalzinho, o jogo já estava 2x0, que ele faz uma defesa em dois tempos também muito boa. Breno ganhou pontos. Um jogador que é tido como confirmação. Wanderson. Wanderson, para todos, é confirmação. E isso pode mexer também com essas especulações. Ah, talvez o Rafinha vá para o Grêmio. O Wanderson ganha espaço mesmo. Projeção de time do Grêmio para terça-feira é Breno, Wanderson, Rua Tonhão e Cortez. Cortez segue lá. E aí entra uma curiosidade. A ideia de utilização de Lucas Araújo como primeiro volante lá. Isso é informação. Seria Lucas Araújo e Darlan. Aí Guia Azevedo, Tassiano, Ferreira e Ricardinho. Tassiano indo para a meia, porque o Pinares não foi. Não vai o Pedro Lucas desde o início. Vai o Tassiano mais experiente. Mas a notícia é Lucas Araújo. Lucas Araújo ganhou pontos, também assim como o Breno, na questão da avaliação da comissão técnica e dos dirigentes. Que legal. Porque isso em tese a gente não tinha visto e não imaginava. Entrando no campo das contratações, das reflexões sobre possibilidades. Hoje, mais uma vez, a rede social tomou conta de uma leitura envolvendo Douglas Costa. Douglas Costa fazendo lá o seu jogo em live, jogando uma partida. Deixava, mostrava o computador e deixava o passaporte do lado ali. Como se tivesse manipulado aquilo há pouco tempo. O que acontece? A torcida do Grêmio entra em polvorosa. E enlouquece com essa possibilidade. Que é a possibilidade de ter Douglas Costa por aqui. É uma simples brincadeira, mas que a rede social se alimenta disso. E eu acho que a gente tem que ter, e aí entrando exatamente, eu sei que o Douglas acompanha também o canal. Douglas, não cria ilusão. Se vem, vem. Se não vem, não vem. Torcedor não tem. Não tem por que deixar o torcedor envolvido nessas questões. A gente sabe bem como o torcedor gosta de ti, gosta dessa tua relação com o Grêmio, mas não ilude, não ilude. Se tem, tem. Beleza, tamo junto. Vai ser a melhor notícia do mundo. Se não tem, avisa logo. Avisa logo pra não criar um alimento que o torcedor não merece. Acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar. Hoje, mais uma vez, ontem, na live que ele fez com um colega, já colocou ali uma brincadeira com o Rafael Carioca e, de certa maneira, isso se envolve como algo importante que a gente precisa sempre referir, sempre pensar, porque é assim o funcionamento e a gente tem que ter esse cuidado, principalmente os grandes ídolos, que é o caso do Douglas Costa. Rafael Carioca. Informação sempre, todos os dias, de que o Grêmio está acertado com o Rafael Carioca, mas que a negociação com o Tigres não evolui. O Tigres, inclusive, segundo alguns jornalistas lá do México, não gostou nada da primeira proposta do Grêmio, seria em torno de dois milhões de dólares, não gostou, sequer deu sequência pra isso. Mas a gente precisa, mais uma vez, tentar entender qual é o caminho. O Rafael Carioca está pressionando os dirigentes do Tigres porque ele quer vir. O JB já trouxe essa informação na semana passada, um dos motivos dele vir é que ele pensa também na seleção brasileira, acredita que ele possa ser uma das possibilidades de seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu não sei se isso é determinante pra saída dele ou não, porque a gente sabe que o clube mexicano é muito rico e o clube mexicano tem também muito apreço pelo Rafael Carioca e não gostaria de revelar, de liberar. O que a gente sabe é que por cinco milhões de dólares ele vem. Ele vem. O Grêmio inicialmente começou uma negociação por menos do que isso, mas a gente tem também, sempre é preciso colocar isso, que às vezes essas situações precisam de ajustes, o Grêmio não pode se atirar em cima dos cinco milhões de dólares, até porque é um valor caro, um jogador que já passou dos 30 anos, tem aí uma linda história com o Grêmio, mas a gente tem que ter esse cuidado. Em cima de outras negociações, Roger Guedes não andou, esse jogador paraguaio que se falou também não andou, nada caminhou. O que se tem é essa história relacionada ao caminho do Rafael Carioca e o Douglas Costa, um pouquinho mais de alimento pra discussão e pra ilusão do torcedor. Me parece que é por aí, se tiver mais alguma coisa neste domingo a gente volta pra discutir porque futebol não para e a notícia não tem folga. Valeu, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.